Sete é sete, mento. Eu não vou te roubar, pô. Toma uma golinha assim aí, filho. Você não vai beber não, tu? Não, já bebi já. É filho você beber, meu pai. Não, amor, já bebi já. Eu comprei grandão, ó. Olha o tamanho do repito que tu tá bom. Vai tomar as roupas, tá? Chegar mais gente, nunca me vê também. Ai, 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 ai. Esse cortadorzinho é bom, né? Bom, bom, Arthur. Você quer saber? Eu vou aqui. Eu vou aqui. Ai, tipo homem. Eu vou aqui. Eu pensei bem, esse jogo não é ruim, ó. Bom, 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 bom. Agora dou aqui. Aí sim. E vou aqui também. Esse jogo não é ruim, meu. Esse jogo não é ruim, né? Claro, eu não fui não porque eu não tinha olhado junto. Agora eu vou aqui, ó. Trocaste. Aí eu vou. Aqui, ó. Uhum. 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 Agora eu vou. Agora eu vou. 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 Eu vou aqui, ó. Pode ir. Uhum. Agora eu vou bem aqui, ó. Eu vou. Eu vou. Eu vou aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Na maracutaia. Eu vou bem aqui, ó. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou bem aqui, ó. Eu vou bem aqui, ó. Eu vou bem aqui, ó. Agora bem bonitinho, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Um pouquinho, ó. Eu vou. Eu vou. Vai aí. Eu vou te dar pra cá. Aí eu vou pra trás. Aí eu torno ele aqui, ó. Um pouquinho, ó. Uhum. Abriu 8 logo. Fecha logo isso. Dez rápido. O bagulho é doido. Aí, quer que eu vá lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bata isso, reprisa. Vamos lá, vamos, congelar. Quente e caro. Eu como duas. Claro que eu não soube esse. Eu como um só, certinho. Aí agora eu falo, onde é que você quer que eu faço dama? Joga aí, jogador. Onde é que você quer que eu faça dama? Joga, jogador. Um buraquinho. Aí tá bom. Aí eu vou e faço dama aqui, ó. Isso, coroa lá minha dama pra ela circular. Aí eu pego essa dama e jogo aqui, ó. E come essa pedrinha aqui que tá sobrando. Aí você vai ali. Aí eu faço o seguinte, eu não preciso de dama pra te ganhar, eu te dou a dama pra você. Aí eu dou a dama pra você. Sai da 6 a 5 ou sai da 5? A dama é pra você, e vou aqui, ó. Isso. Aí eu vou, tipo assim, eu vou tipo fazer outra dama. Aí você vem, é mentira, eu quero te matar. Vou fazer outra dama, só que é aqui, ó. E te dou duas pra acabar logo. Piscinei de duas damas, né? Oito. Sete, um, oito, né? Oito, cinco. Aí, segura aqui, peraí. Agora que tá terminando, tem que matar? Não é oito.